Olha só, eu acho que Flávio Bolsonaro vai ficar rico, hein? Vamos entender essa notícia aqui. A notícia é o seguinte, a justiça condenou a Jovem Pan a indenizar o Randolfe Rodrigues porque a Jovem Pan fez uma reportagem com ex-trabalhadores do gabinete dele que diziam receber rachadinha, tinham que pagar rachadinha. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por ex-socialista e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembra que o meu vídeo sobre política, o giro pela política, está lá no Rumble hoje, está bem interessante, a gente está falando sobre o desespero da esquerda com as pesquisas e sobre o que significa, no final das contas, a tal da carta pela democracia. O pessoal abre o jogo mesmo. Não, tem um cara lá da esquerda falando que não adianta nada ter democracia se votar errado. Entendeu a parada? É, amigo, o problema não é a democracia. A democracia é só se votar neles. Se não votar neles é outra coisa. Enfim, não perde não. Está no link da descrição aqui. Tem quase 20 minutos de vídeo lá falando sobre todos os temas de política lá no Rumble. Mas bom, esse caso aqui é o seguinte. O Randolph Rodrigues, ele teve alguns ex-funcionários do gabinete dele acusando ele de rachadinha. Ele fez rachadinha ou não fez rachadinha? Eu não sei. Você sabe o que é rachadinha, né? Rachadinha é uma coisa extremamente comum em todos os lugares aqui do Brasil, em todas as câmaras do deputado e coisa e tal, que consiste no seguinte. O deputado, seja estadual, seja federal, senador, o que for, ele tem direito a ter determinado número de funcionários que são pagos pelo Estado, pagos pelo Legislativo. E, geralmente, não precisa de tanto funcionário assim. Então, é muito comum o deputado contratar uma quantidade de funcionários e falar, olha só, você faz o seguinte, você vem aqui trabalhar de vez em quando, mas você tem que me pagar um tanto do seu salário. Você tem que pagar aí 30% do salário e vai para o deputado. Isso, inclusive, isso consta no programa do PT, tá? O PT, ele tem por determinação que todo funcionário de gabinete de deputado e senador 100% de rachadinha. É por isso que eu falo que tem uma discussão muito grande se rachadinha é crime ou não. Tem muita gente que entende que não é, tanto que o PT bota no programa de governo dele, lá nas regras do PT tem isso. Então, você pode achar isso antiético, pode achar que isso é uma coisa errada, mas eu, sinceramente, na minha visão, se o cara aceitou trabalhar sabendo dessa condição, eu não vejo problema nenhum. Foi um acordo de ambas as partes ali, eles aceitaram fazer aquilo ali. É lógico, todo esquema é errado, porque o Estado é como um todo antiético, mas essa relação particular, se foi tudo de livre e espontânea vontade, qual é o problema aí? Não tem lógica nenhuma, não tem diferença nenhuma. O que eu acho, e detalhe, eu acho que seria um problema extremamente simples de resolver, limita o gabinete de cada deputado a dois auxiliares, porque dois auxiliares eles vão precisar. Precisa de uma secretária, de alguém para fazer um office boy, coisa e tal, alguma coisa assim, isso precisa mesmo. E pronto, acabou. Resolve-se o problema dessa rachadinha numa medida só, limitado a dois funcionários do gabinete de cada deputado, de cada vereador, de cada senador no Brasil, resolvido o problema. O fato de permitirem 60 auxiliares, aí tem lugar que permite um monte. Eu não sei o número correto, não. Mas aí você acaba permitindo esse tipo de coisa, né? Acaba sendo inevitável que é interessante para o deputado colocar mais gente lá, nem que seja para receber os 30% do salário do pessoal. Mas enfim, houve ex-pessoas no gabinete dele que disseram que ele fazia isso. Eu não sei se ele faz, se ele não faz, não tem como saber. O fato é, é uma coisa muito comum, como eu disse. E qual que é o ponto aqui? O ponto é que a Jovem Pan falou basicamente isso que eu falei aqui. E a justiça ordenou a Jovem Pan a pagar 3 mil reais ao senador em danos morais, excluir as postagens com as ofensas e ainda fazer uma retratação. Ela tem que, em algum lugar ele fala aqui, que ela tem que fazer uma retratação, tem que fazer uma reportagem com o mesmo período, no mesmo lugar, no mesmo horário, falando que não, que não tem rachadinha e coisa e tal, né? Enfim, e aí é uma coisa que você vê aqui, né? Como é que vai ficar isso aqui? Porque, pô, o Flávio Bolsonaro vai ficar rico, então. Porque acusaram ele esse tempo todo de ter feito esse negócio, o processo foi encerrado, então não acharam nada. Você tem dúvida que se tivessem achado mesmo a evidência, que não estavam falando disso daí? Lógico que não, né? Porque não acharam nada que acabou enterrando o processo. Então, tá provado que ele não fez rachadinha também, inclusive tem mais evidência do que o Randolph, porque no caso aqui, o que a juíza falou? Ah, não, mas não tem nenhuma evidência real, não tem prova, não foi provado que ele cometeu esse crime e coisa e tal. Mas, olha só, mas tem a suspeita, os caras falaram lá, os caras do gabinete falaram, pode ser que realmente não tenha, mas os caras do gabinete falaram. E, de novo, outra coisa que tá errada aqui, a juíza considerou isso uma... uma calúnia, porque considerou rachadinha crime. Mas eu falei pra vocês, existem gente, existe gente na justiça brasileira que considera que não é crime isso. Se foi, seria crime se você tem um empregado no seu gabinete, ele tá trabalhando lá, tá recebendo o salário dele, aí de repente você vira pra ele e fala, olha só, eu agora vou querer 30% do seu salário, se você não me pagar eu vou te demitir. Aí seria crime porque você tá chantageando a pessoa, tá fazendo assédio à pessoa. Agora, se você contrata a pessoa já estipulando que ela vai ter que dar um tanto do salário, não me parece crime de forma alguma. Enfim, ou seja, o que que tá acontecendo aqui? Se realmente isso é um crime, então, na visão dela, a mesma coisa vai se aplicar ao Flávio Bolsonaro, vai ficar rico em cima de um monte de rede de televisão e notícia que falou aí que tinha rachadinha aqui no Rio, não sei o que lá, as rachadinhas do Flávio Bolsonaro e coisa e tal, olha só. Olha a oportunidade aí, Flávio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.